Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast Figuras de Linguagem nos Poemas. Esse podcast é dedicado aos estudos das figuras de linguagem no gênero poema. Eu sou Rodrigo Castro e esse é o nosso quarto episódio. No episódio de hoje, continuaremos nossos estudos com o gênero poema e as figuras de linguagens. Para o episódio de hoje, eu trago três figuras muito interessantes para a proposta do nosso estudo, que são elas, a ambiguidade, o paradoxo e a alusão. Vamos conceituar e exemplificar essas figuras. Em seguida, identificaremos elas através de alguns poemas. Primeiro, vamos falar sobre a ambiguidade. É uma das figuras de linguagem. Ela também pode ser chamada de anfibologia e ser considerada um vício de linguagem, principalmente quando é dita assim propositalmente, certo? A ambiguidade acontece quando existe uma duplicidade de sentido nas palavras ou nas frases do texto. E por ser interpretada de maneira diferente pelos leitores e ouvintes, pode causar confusão no seu propósito final. A ambiguidade como vício de linguagem. Isto é, como o vício de linguagem é um desvio padrão estabelecido para a língua portuguesa, embora ela seja aceitável na linguagem lírica e poética, que é o que nós estamos trabalhando aqui, certo? Devido a maior liberdade criativa nesse tipo de escrita, por esse motivo, nós encontramos elas em textos literários e poemas. Mas, é preciso lembrar que a ambiguidade é um vício que deve ser evitado em textos jornalísticos, acadêmicos, mesmo durante uma comunicação formal, quando a troca de informações objetivas e precisas, já que causa problemas na interpretação dessas informações. Porém, nossa intenção está em observá-la no texto poético, certo? Muito bem, agora já conceituamos. E eu quero dar um exemplo simples dessa figura, para que você possa entendê-la antes de nós passarmos a identificá-la no poema. O exemplo diz assim, Ouvir falar do aniversário surpresa que farão para Maria no parque. Aqui, a dúvida é se a pessoa ouviu falar do aniversário surpresa enquanto estava no parque, ou se o aniversário surpresa será feito no parque, certo? Com isso, percebemos o duplo sentido dessa frase, que pode gerar um duplo sentido no enunciado. Agora, veremos a ambiguidade em um poema. O poema Órion. A primeira namorada, tão alta, que o beijo não a alcançava, o pescoço não a alcançava, nem mesmo a voz a alcançava. Eram quilômetros de silêncio. Luzia na janela do sobrado. Muito bem. É um poema muito bonito. O poema de Carlos do Mondiandade, de 1992, possui duplo sentido quando ele diz Luzia na janela do sobrado. O termo Luzia pode se referir à pessoa de nome Luzia, ou pode estar ali no sentido de Luzia, certo? De dar luz. Com isso, nós podemos perceber como que essa figura está disposta nesse gênero poema. Esse é só um dos casos. Muito bem. Trataremos agora do paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem caracterizada pela associação de conceitos contraditórios na representação de uma só ideia. Embora esses conceitos contraditórios possam parecer ilógicos, acabam formando uma unidade semântica aceitável, passível de ser real. Enquanto figura de linguagem, ele é um recurso utilizado na linguagem oral e escrita que aumenta a expressividade da mensagem, certo? Representando o ilógico, o absurdo, o impossível e a falta de nexo. É um recurso muito útil para expressar a ironia e esse arcado. Muitas vezes, o paradoxo pode apresentar uma expressão absurda e aparentemente sem nexo. Entretanto, ele expõe uma ideia coerente fundamentada na verdade. Certo? Ele lê um trecho do poema de Luiz de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Poema que já usamos aqui no primeiro episódio. Se você quiser acompanhar na entrega lá, diz assim a primeira estrofe, Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Note que esse poema é cheio de figuras. O paradoxo nós vamos encontrar no terceiro verso que diz assim, É um contentamento descontente. que expressa a ideia que falamos há pouco. Ok. Seguiremos, então, para a alusão, que é uma figura caracterizada pela referência ou citação. Trata-se de uma espécie de intertexto, onde um texto se relaciona com o outro de forma explícita ou implícita. Sendo assim, torna-se admissível mencionar fatos, pessoas, trabalhos de arte, acontecimentos históricos, celebridades, já existentes em outras obras. Devido a esta inter-relação, a alusão é considerada como um tipo de intertextualidade. É uma figura de linguagem que favorece uma ligação sutil entre textos. Daria um exemplo. Alguém pode dizer, Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Note que esta expressão faz alusão ao cavalo de madeira repleto de soldados escondidos que os gregos enviaram aos troianos, como se fosse um presente por ocasião da guerra de Troia. Nós sabemos que, na verdade, esta frase refere-se a um malware que entra em seu computador através de um download, mas esconde vírus maléficos aos seus sistemas. Para saber como este fenômeno está presente nos textos, vamos ler um poema do poeta português Fernando Pessoa, escrito através do seu heteronômio Ricardo Reis, do livro Odds, de Ricardo Reis, intitulado como Segue Teu Destino. Segue Teu Destino, rega as Tuas Plantas, ama as Tuas Rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só, grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixar a dor nas áreas como ex-voto aos deuses. vê de longe a vida, nunca a interrogar-lhes. Ela nada pode, diz este. A resposta está além dos deuses, mas serenemente imita o olímpico no teu coração. Os deuses são deuses, porque não se pensam. no último, na última estrofe, nós temos uma alusão ao Olimpo. Essa alusão se refere ao que nós falamos antes, que traz fenômenos de outros textos conhecidos da mitologia grega. muito bem, chegamos ao final do nosso quarto podcast e esperamos ter compreendido a ambigüidade, a alusão e o paradoxo. Eu me despeço, até a próxima. Tchau, tchau.